Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para dar início nas reflexões das leituras que vão aparecer dentro da solenidade de São João Batista. Então, já hoje, segunda-feira, às 6 horas da manhã, esse vídeo está indo ao ar. E nos demais dias, até quarta-feira, às 6 horas da manhã, todo dia vai ter vídeo, tá bom? E, por fim, o Evangelho às 6 horas da tarde, na quarta-feira. Então, não perde nada para você já ir se preparando para essa solenidade. Antes de começar os vídeos, eu só queria fazer uma pergunta, duas perguntas para vocês, na verdade, né? Primeiro, eu estou querendo retornar àquela série de vídeos que eu explicava versículo por versículo de algum livro da Bíblia. Eu queria saber se você tem interesse, se você acha que é interessante fazer isso e, se sim, que livro da Bíblia você gostaria de ver sendo falado aqui? Todos os dias com um vídeo curto explicando. Comenta aqui, tá certo? E a segunda coisa, só para saber uma opinião de vocês. O que é que você acha de ser lançado no Instagram como extensão desse canal? Para ser até uma forma de que nós possamos interagir de modo mais próximo. Me conta aqui também, tá bom? Mas vamos lá. A primeira leitura desta solenidade, da missa do dia, né? Eu não vou gravar da missa da vigília por questão de tempo mesmo. No outro ano, quem sabe? Mas aqui eu vim trabalhar com vocês a missa do dia. Que a leitura, a primeira leitura, se encontra lá em Isaías, capítulo 49, versículo de 1 até o 6, que diz assim Amado irmão, amado irmã, vamos então mergulhar nesta leitura, né? No primeiro versículo, nós estamos aqui diante de uma outra palavra que, na verdade, a liturgia colocou nações marinhas, mas, geralmente, na original, se traduz como ilhas. O povo de Israel tinha o costume de chamar as terras que ficavam longe de Israel, as terras do além-mar, eles costumavam chamar de ilhas. Então, nós estamos diante da seguinte situação. Ele diz, todos, né? Ou seja, até aqueles que são de longe, escutem-me. Por isso que depois se repete, povos distantes, prestem atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe. Nós começamos a ver aqui a dinâmica da vocação do profeta Isaías. Ele começa, então, a falar essa ideia de que, mesmo antes de nascer, já tem em mente isso. E aí a gente começa a se perguntar, né? Geralmente, a gente faz uma leitura cristológica do texto do Antigo Testamento. E, obviamente, isso aqui a gente pode fazer uma grande referência à pessoa de Jesus Cristo. Sem sombra de dúvidas, ok? Mas, nós estamos dentro de uma solenidade de São João Batista. E esse texto também tem grandes referências a São João Batista. No sentido de que, se nós olharmos para o Evangelho, que, inclusive, ainda vai ser lançado aqui no canal, nós vamos ver essa prévia, né? Ali, na verdade, ele já nasceu, mas a gente sabe que tem no relato lá de Lucas, no capítulo 1, essa prévia antes de nascimento de São João Batista. Nós vamos vendo a eleição, Deus que escolhe antes mesmo dele vir ao mundo, né? Ainda no ventre da mãe. Então, tem muita referência com essa dinâmica do profeta Isaías. E ele vai dizer, fez de mim uma espada afiada, protegeu-me a sombra de sua mão. A sombra sempre reflete essa dinâmica de proteção. E depois, fala que fez de uma flecha aguçada escondida. Por quê? Pensa comigo, como é que faz a referência. Quando está escondido ali, só vem a amostra na hora que precisa ser utilizada. Se a gente for para lá para lembrar, João Batista, ele ficou um bom tempo no deserto, comendo gafanhoto, é assim que o Evangelista Lucas coloca. A mesma coisa aconteceu com Jesus, mas eu estou querendo fazer uma leitura comparativa, né? Com a pessoa de João Batista. Então, essa leitura faz muito sentido. Ele estava ali meio que escondido. até chegar o momento crucial de que ele venha preparar os caminhos do Senhor. E aí diz, Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Então, na pessoa deste servo, que aqui está sendo chamado de Israel, o próprio Deus será glorificado. Se nós pararmos para lembrar muito bem, o próprio João Batista, ele glorifica Jesus. Ele chama Jesus de Cordeiro de Deus. Ele é o único profeta a chegar a fazer isso, né? A ver, de fato, cara a cara o próprio Cordeiro. Então, a gente percebe que ele glorificou de modo muito mais completo do que outros profetas anteriormente falando, nesse sentido. E aí, continuando, ele vai dizer, Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem frutos, né? Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. A gente pode muito bem pensar nessa focação. Dentro de tudo aquilo que João Batista fez, hoje ele tem como recompensa o céu. É isso que nós estamos celebrando, né? Ele é santo. E aí, depois vai falar, e agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, né? Que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Eu queria fazer um comparativo, se a gente for parar para analisar, um pouco sobre a dinâmica da vocação, então, de João Batista. Quando a gente olha para essa leitura. Se você observar aqui, vai falar a dinâmica, né? De que quer, então, unir-se a ele, fazer com que Israel una-se a ele. Faz, de certa forma, se a gente puder lembrar, que João Batista acaba preparando os caminhos do Senhor. E essa preparação acaba unindo os corações daquele povo para essa expectativa. Uma das vocações de João Batista é preparar. Depois, ele também chega a discernir. É preciso discernir, né? E, por fim, ele sempre aprendeu a deixar, de fato, que Deus apareça e que ele possa, então, diminuir. E é interessante que a gente percebe isso no versículo 6. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. João Batista foi luz. Foi luz iluminando todos os caminhos. E aí a gente começa a fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, né? E o que é que essa leitura fala para a gente? Eu fiz uma análise dela junto a João Batista. E o que é que essa leitura diz a mim, enquanto pessoa? O que é que a liturgia propõe ao colocar uma leitura como essa? Gente, sempre que nós celebramos a vida de um santo, não é? A liturgia está nos convidando também a imitar esse santo no sentido de buscar a Deus, buscar o Cristo como ele buscou. E quando eu olho para essa leitura, a primeira coisa que tem que nos chamar a atenção, como eu já comentei, é saber que nós somos chamados, a iniciativa é de Deus. Deus tem iniciativa. Ele nos chama quando ainda estamos no ventre da mãe. Segunda coisa é essa proteção, a sombra. E outra coisa também que eu acho que é importante é o final dessa leitura. Nós somos também, assim como João Batista, ser chamados a ser luz. E você pode se perguntar, mas Jesus não já veio ao mundo? Sim. Mas ela ainda não está em plenitude, né? A gente proclama isso na igreja. É o já e ainda não. Então, Jesus já reina, mas ainda não é em plenitude. Nós estamos aguardando a sua segunda vinda. E nós precisamos, como João Batista, preparar os caminhos do Senhor que ainda vem. Então é isso, amado irmão, amado irmã. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu te lembro, ainda hoje, segunda-feira, tem mais duas primeiras leituras de solenidades sendo enviadas. Uma é da sexta-feira, que é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, às nove horas da manhã. Já, já. Vai ser lançado aqui. E ao meio-dia é o domingo, né? O domingo é soleno por excelência. Nós temos ao meio-dia a primeira leitura do domingo também, tá bom? Até lá. Que Deus te abençoe.